Titan, iBuyPower, normalmente os adesivos mais caros do CSGO são aqueles de Majors antigos, então a gente tem o Major Katowita 2014, que possui os adesivos mais caros do CSGO, Katowita 2015, DreamHack 2014, enfim, Major antigo, adesivo caro, fato. Porém, rapaziada, existem alguns adesivos escolhidos pela Valve, lançados pela Valve, fora de Major, em cápsulas comuns, cápsulas da comunidade, enfim, adesivos que também, com o tempo, ficaram muito caros, né? O maior exemplo aí é o adesivo da HAL, né? Que é muito caro, 3 a venda, o mais barato por R$8.600 isso na Steam. E a história todo mundo sabe, a ilustração original da skin da HAL teve problemas de direito autoral, e aí, tanto o adesivo quanto a M44 HAL teve que ser alterada, o item se tornou um item contrabando, o preço subiu. Tem um vídeo no canal só falando sobre isso, vou deixar o link na descrição. Outros exemplos aqui, adesivo coroa, né? O Chrome Foil, adesivo que hoje é o mais barato, está custando R$3.600, temos várias e várias encomendas pedindo ele aí por R$3.200. É outro adesivo que cresceu muito pro tempo, tá ligado? Ele era comercializado aí por, mano, um pouco menos de R$50. Teve uma alta aqui em junho, né? Na real essa alta teve em todas as 15, mas agora o preço estava em quase R$4.000. O Chrome Foil é caro porque ele é de uma cápsula muito antiga, que não dropa mais, ou dropa com muita raridade. E diferente das cápsulas atuais, naquela época, pra abrir a cápsula que vem um Chrome Foil, você precisa de uma chavezinha. Olha que bizarro, mano. Chave pra abrir cápsula. Olha que o adesivo caiu nas graças da comunidade, ele é muito louco, fica bem em qualquer skin. E isso ajudou, né? A demanda é altíssima. Temos outros exemplos aí, só que eu já quero falar sobre um adesivo, que o valor subiu muito aí no último ano, muito, muito mesmo. E é um adesivo que eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum momento no CSGO e nunca deu nada, eu pelo menos nunca dei nada. Que é o desarmador alado, ou winged diffuser. Bem, pra começar, que a oferta desse adesivo é muito baixa. Na Steam, por exemplo, apenas 9 sendo anunciados para venda. Se você busca em sites de compra e venda de skins, é difícil achar também. Tem muitos lugares que você nem encontra. Temos mais de 230 encomendas, pedindo ele por R$ 1.400, porém, o mais barato na Steam está custando R$ 2.426. A gente pode ver aqui, no gráfico, que lá no começo ele era vendido por menos de R$ 5, o preço foi subindo, chegou a R$ 100. Ficou muito tempo ali entre R$ 100 até um pouco abaixo, R$ 60, R$ 50. E em junho começou a subir muito seu valor. E aí o preço começou a subir, R$ 500, R$ 600, R$ 700. Em junho desse ano, uma alta gigantesca, onde ele foi para R$ 2.900. E as últimas vendas aí, um pouco abaixo de R$ 2.000. O que me intriga é que ele é um adesivo simples, tá ligado? Ele não tem muito a ver com o Chrome Foyle ou então com o adesivo da HAL, tá ligado? A ilustração dele é totalmente diferente do comum. E aí eu comecei a pesquisar para entender o porquê desse adesivo ter subido tanto de valor. Que teoricamente, pela ilustração, não era para acontecer. Bem, resumidamente, o artista, o cara que criou esse adesivo, ele foi banido por problemas de direitos autorais. Ou seja, algumas de suas criações não eram 100% dele. Por isso, esse adesivo foi removido da cápsula que ele estava presente. E aí começou a ser impulsivo de ser dropado. Além de remover esse adesivo da cápsula que ele estava, ela teve que alterar a ilustração de todos que já existiam no mundo. Exatamente como aconteceu com a HAL. Aí você me pergunta, Cajou, por que então ele não é tão caro quanto o adesivo da HAL? Simplesmente pela demanda, o adesivo da HAL é muito mais bonito. A rapaziada gosta muito mais. Então a demanda por esse adesivo é muito menor. Não é à toa que o adesivo da HAL aqui na Steam tem mais de 7.100 encomendas. E esse adesivo, o Wingate Diffuser, pouco mais de 230. Agora, se por algum motivo a demanda por esse adesivo aumenta, o preço vai subir muito e vai ultrapassar rapidinho os 5 mil reais. Outro adesivo que subiu muito de valor é o King on the Field. Não há nenhum anúncio para esse adesivo. Há 300 encomendas, uma encomenda inclusive por 5 mil 737. E esse adesivo aqui tem a mesma história do adesivo Wingate Diffuser. Problema autoral, a Valve não pode retirar do inventário de alguém que já comprou, que já gastou dinheiro. Então o que ela faz? Muda a ilustração e cancela os drops. Qual o segredo para a valorização de um item? Bem, tenho certeza que 95% de vocês não sabiam que esses dois adesivos são tão caros. Muito menos sabiam da história. E é isso. Vale a pena investir? Eu acho que não, porque a liquidez é baixa, tá ligado? É diferente de um Crump Foil. Mas a pergunta que fica, vale a pena investir, cachorro? Eu tenho uma grana boa e sobrando, vale a pena investir? Cara, eu acho que não, porque não é um item tão líquido. Pela demanda ser baixa e o item raro e caro, a liquidez, porra, cai. Então, eu não investiria não, pra ser sincero. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. Acesse o gol.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. E aí